Música Bora João Homem, sucesso meu irmão Chebendo e diz, Gita Baianinha, Sergipe Para meu parceiro francês, tamo junto meu irmão Viver um pedaço de pecado, corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar até o lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem, mas dá logo o desejo pra gente, faqueiro feliz e verdade Vem, mas dá logo o desejo, quando te vejo, eu mando com saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Viver um pedaço de pecado, corpo ao lado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar até o lado, falar no ouvido que Você é a mais bonita, pedaço da vida de felicidade Vem, mas dá logo o desejo pra gente, faqueiro feliz e verdade Vem, mas dá logo o desejo, quando te vejo, eu mando com saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero ser de teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu MLCDs, o mural de Nova Canaã, Bahia